Giacomo Fabro Qual é a sua idade? Noventa, opa, noventa e dois Aí, quando a casa tava tudo prontinha pra fazer a mudança pra cá Convidaram ele, né? Tava meio velho, bem velho, velho Convidaram o Don Su Don Su que é o fato da casa nova lá em cima Vamos pra cima que nós temos uma casa nova lá em cima Essa casa aqui foi onde eu nasci Ela foi construída pelos descendentes de italianos É feito tudo como era antigamente, dos nossos nonos E aí que eu descobri que o meu bisavô, Antônio Cancelier, é natural de direito de caça Olá, seja bem-vindo ao documentário Uruçanga 1878 143 anos da imigração italiana A colonização de Uruçanga começa lá pelo ano de 1877 Um ano antes, portanto, da chegada dos pioneiros à Zambuja Com dois irmãos italianos Naquele ano, a propaganda dos aliciadores de imigrantes Já havia chegado a caço Descrevendo o Brasil como a terra da promissão É com essa história que iniciamos nossa viagem ao passado Neste segundo episódio da série Sobre a imigração italiana no sul do estado de Santa Catarina Os irmãos Vicenzo e Inácio Mazzucco haviam emigrado para o Brasil em 1877 E foram parar no Paraná Sem receber notícias, os caçanos já julgavam que estivessem mortos pelos índios Mas um belo dia, Inácio apareceu em caço Levando aos seus conterrâneos as notícias do Brasil Vicenzo permaneceu em Morretes para cuidar da plantação Ao chegar de volta, Inácio contou maravilhas do Brasil A abundância era tanta que nem horta se fazia necessário Pois o repolho dava em cima de uma árvore Era o palmito Em vista das notícias trazidas por Inácio Um grupo de famílias, em torno de 50 pessoas Decide partir para a América O destino, Morretes Mas como o navio não fazia escala em Paranaguá A viagem prosseguiu até Laguna Os companheiros de viagem de Longarone De outras localidades, vizinhos e conhecidos Convidaram para vir para Santa Catarina Formou-se assim o contingente de imigrantes Que em 26 de maio de 1878 Chegou a região da confluência dos rios América e Uruçanga Começamos a nossa viagem aqui em Casso Norte da Itália Destino, Brasil 44 dias de viagem Entre 1877 a 1892 Milhares de italianos chegaram ao Brasil Para colonizar as terras do sul do estado de Santa Catarina Nosso grupo embrenhou-se na mata por uma estrada de chão Mas tem um trecho que o pessoal que veio na frente Teve que abrir o caminho, né? A saga dos imigrantes italianos e seus descendentes No sul de Santa Catarina Cinco personagens contam histórias extraordinárias Do mais antigo morador Ao mais jovem Que busca resgatar suas origens Encontramos traços marcantes Da saga dos imigrantes italianos E seus descendentes No sul de Santa Catarina 92 anos De muitas histórias Como é que é o seu nome? Giacomo Giacomo Fabro Qual é a sua idade? Noventa... Opa! Noventa e dois Mas sou parente então? Sempre parente, sim Sempre parente, sim A minha mãe que me criou Me criou não era dela A minha mãe morreu que eu... Tinha oito dias Sim, sim E fui criado ali Mas eu sou filho daquele que me criou E mora em que lugar? Ali Estou surdo Mas tem que falar alto Aí dá para... Parla italiano? Parlo, sim Sim Então... A tefiola de... Carlo Patrola Imagina, ele vinha sempre ali E aí o senhor trabalha na roça? Trabalhava na roça? Eu trabalho mais, imagina Trabalhava, fazia o que na roça? Plantava? Eu plantava de tudo O que é que se plantava aqui? O que é que se plantava aqui? O que é que se plantava aqui? Plantava milho, fumo, feijão, todas essas coisas A comida, qual é a comida que é boa aqui? A polenta? É... Tudo... Como era no tempo, não é mais Porque não existe mais aquele material Que era o trigo Que fez o pão bom Tudo bom Milho até melhor Mas agora mudou tudo Agora de bom Tem pouco Hã? Uma música italiana? Eu cantava quando era mais novo Agora não dá mais América, América, América Cosas serão os da América Era assim começar Mas vai longe Mas estou tudo esculhambado Sobrei eu tomar sete comprimidos por dia O primão solta água Sim Enche Ontem passou um inteiro E não deu para saber quem era Sabe? Não sei quem é Era daqui, é? Ele era daqui Porque foi enterrado aqui dentro No palmeiro do meio Hã? Que é o nosso cemitério ali More gente que não é mole Moreu tudo aqui A redondeza É muita, é muita, né? Viola de Carlos Viola de Carlos Viola de Carlos Carlos pode receber Cháclame Vamos seguir Deixar um abraço pro senhor Sim, obrigado Tchau Sim, tchau 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 A Casa Branca O meu bisavô ele construiu uma casa aonde eu moro eu agora, eu construí mesmo em cima daquele chão da primeira casa do livro de Lourenço de Cancellier, né? Que era o meu bisavô. Aí inventaram de fazer uma casa aqui em cima, que é essa casa do livro de Lourenço de Cancellier, né? Que era o meu bisavô. A casa branca aqui em cima, aí quando a casa tava tudo prontinha pra fazer a mudança pra cá, ele convidaram ele, né? Ele tava meio velho, meio velhinho. Convidaram o Dom Sul, Dom Sul que é o fato da casa nova lá em cima. Vamos pra cima que nós fizemos uma casa nova lá em cima. Ela disse, não, 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 não. Ninguém me tira daqui. Ninguém me tira daqui. Dali quatro dias morreu ali embaixo, na casa velha dele mesmo. O sonho da roda d'água E aí foi feito em 1947, pelo Guerino Cancellier, acho que deve ser. É um geninho de cana. Isso é pra moer cana, fazer guarapa. Essa casa aqui foi, foi onde eu nasci. Ela foi construída pelos descendentes de italiano. É, pegou a lenha. Aqui era o forninho. Aí tem a dispensa, né? Pra guardar os produtos dentro. Eu sou bisneto dos italianos que vieram pra cá. Esse aqui dizem duas versões, né? Eles dizem Gregório e La Cana. Esse aqui é pra botar na madeira. Ela dá força de três homens. Você pega e engata na tora e você roda pra cima, assim, pra rolar a madeira. Antigamente, era movida a roda d'água. Só que, no passar do tempo, aí foi feita a energia. Era motor de locomotiva, motor de estacionário. E agora, a minha intenção agora, fazer ela mover a água. Uma roda de cinco metros de altura, pra poder girar ela. Como era do passado. Um dia que eu ia mostrar. O que era? A minha intenção é a bateria, mas que outras coisas. O que era, eu ganho. E aí, eu ganho. E aí, eu ganho. Eu ganho um pouco. Eu já fiz o mastro da roda, esse mastro vai ser realizado um sonho que eu sempre tive, um sonho sempre de criança, fazer uma roda d'água para movimentar a pica-pau. Quem arcou para mim o ferro foi o seu Severino Deneis, é o único ferreiro que tem na nossa região, que faz esse tipo de trabalho aí. A primeira tafona e o alambique. Meu nome é Agenor Cancelier, sou descendente de imigrantes. Meu bisavô veio da Itália, o nome dele era Gaetano de Lorenzi Cancelier. Nós vamos conhecer a primeira tafona montada na comunidade Palmeiras do Meio pelo meu bisavô, Gaetano de Lorenzi Cancelier, em 1901. Aqui é a peneira, onde eu peneiro a farinha. Ali é a tafona, bota o milho lá em cima, só vai descendo. Aqui sai a farinha. Aqui nós temos a farinha empacotada, pronta galera. Sem veneno e sem nada, como o milho vem da roça. Agora, quer vim ver o alambique que era do meu nono, do meu pai, como era montado do tempo dos nossos nonos. Aqui é o maior cana, né? É a moenda aquela lá, né? Depois ela passa aqui, ó. Aqui fica a sujeira num depósitozinho, né? Que ela assenta a sujeirinha da guarapa aqui embaixo. A guarapa, ela desce a sujeira aqui, fica aqui. A guarapa desce por aqui. Eu vou mostrar uma coisa pra ti, que eu acho que tu nem imagina o que é. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. É o pilão de pedra que antigamente descascava o arroz no pilão. É de pedra isso aqui, cavado na pedra. É uma pedra. Aqui fica as caixas de fermentação da guarapa. Pra fermentar, pra azedar. Quando tá azeda, daí bota dentro do alambique aqui, ó. Essa peça aqui vai aqui, ó. Aí bota a guarapa azeda aqui, né? Faz o fogo aqui. Até ferver a guarapa lá dentro. Aí sobe a evaporação. Aqui dentro é a serpentina, né? É uma serpentina cheia de cano. Água fria. Para esfriar a cachaça. E a cachaça sai aqui daí, ó. E aqui, ó. Aqui é o forno. Onde faço o melado. Pra fazer a cachaça de melado também. É feito tudo como era antigamente. Dos nossos nonos. A busca pelas origens. A gente foi lá em Tubarão. A gente foi lá em Tubarão. A gente foi lá em Tubarão. Depois foram pra Laguna. Depois foram pra Laguna. Depois foram pra Laguna. Depois uns foram pro Mato Grosso. E a gente fez uma pesquisa. Eu com falecido Nino. A gente foi até visitar eles ali. Esse interesse pela busca das suas origens. A que se deve? Sempre fui curioso em conhecer mais sobre a família. A origem da minha família. Dos canceleiros lá em Tubarão. Aí eu descobri que Antônio Cancelier. De Lorenzi Cancelier. Que na verdade é De Lorenzi Cancelier. Com a correção do nome. É natural Dierto Casso. Perdonando na Itália. E aqui o pessoal em Rio Maior. Em Uruçanga. Conhece um pouco da história. Então eu vim aqui. Busquei pessoas que conhecem os mais antigos. Aqui do tempo da imigração. E eu estou bem feliz em estar descobrindo mais informações sobre a família. Me deixa muito feliz. Comporta o coração. E é isso aí. Vamos continuar estudando mais. A construção de estradas é um dos fatores importantes e responsáveis pelo desenvolvimento da região. Tudo começa com o caminho entre Pedras Grandes a Uruçanga. Passando por Azambuja. A chamada Rodovia da Imigração Italiana. Com a descoberta do carvão. Os italianos foram trabalhar na construção da estrada de ferro Dona Teresa Cristina. Esta história de trabalho e pioneirismo. Determinou o crescimento da cidade de Uruçanga. Que se desenvolveu em virtude da forte influência da imigração italiana. É importante destacar que toda essa história de trabalho. Ela fez com que permitisse o nosso desenvolvimento. E o nosso compromisso é continuar mantendo essa história viva. Que é rica. Para que nós possamos, juntos com essa história, potencializar. E continuar desenvolvendo a nossa cidade e todas as regiões que nos cercam. A partir de Azambuja, os italianos começaram a desbravar o Grande Sul. A colonizá-lo. A desenvolver. E já no ano de 1880, foi a estrada de ferro Dona Teresa Cristina. Quem oportunizou a essas famílias recém-chegadas da Itália. O primeiro trabalho formal e a experiência, o conhecimento que eles trouxeram da Itália. Permitiu a construção da nossa estrada de ferro em tempo recorde. Em apenas quatro anos. Uma obra tão importante que integrou e desenvolveu todo o sul do estado. Foi peça fundamental para o desenvolvimento do sul. Estava entregue à população. A partir daí, a colonização italiana se espalhou por todo o grande sul. E até hoje, contribui sobremaneira para o crescimento, para o desenvolvimento. Para o entretenimento. Para a alegria que essas famílias italianas trouxeram da sua cultura. E empreenderam aqui na nossa região. Parabéns a todos aqueles que participam dessa construção liderada pelo Júlio. de resgate dessa história. Que não pode ficar perdida. Nós precisamos preservar e manter viva essa memória. Porque é a memória do desenvolvimento do sul de Santa Catarina. A estadualização e pavimentação da Rodovia da Imigração Italiana. É uma causa que interessa não somente aos moradores de Azambuja. Aqui em Pedras Grandes. Ou Uruçanga. Mas também a todos os descendentes de imigrantes. Como reconhecimento e gratidão. As famílias pioneiras que se espalharam por toda Santa Catarina. Desenvolver a região já era um sonho dos nossos antepassados. E temos hoje o dever de realizar este objetivo. Que só virá com a estadualização e pavimentação do trecho que liga Pedras Grandes. Passando por Azambuja até Uruçanga. A chamada Rodovia da Imigração Italiana. A colonização de Uruçanga foi o segundo passo de uma longa caminhada. Percorrida pelos imigrantes em terras catarinenses. Depois de Azambuja e Uruçanga vieram os núcleos de Criciúma, Orleães Grão-Pará, Nova Veneza, Treviso, Siderópolis, 13 de Maio e Cocal do Sul. É o que vamos continuar contando nos próximos episódios desta série sobre a imigração italiana no sul do estado de Santa Catarina. Até lá! E para chegar ao Brasil, quais os meios de transporte foram utilizados? Perumilharemos do tempo e nas tradições, como se fôssemos transportados para uma realidade vivida há 144 anos. Meus amigos e minhas amigas, eu estou assistindo aqui o outro documentário do Julio, Azambuja, que mostra o início dessa colonização. E agora, esse, Uruçanga 1878, dessa maravilhosa história de imigração. E agora, a Itália vale piante, per piantare formento e milho. Quello será, per o seu sustento, ben arrivati quando este país dizem, diga, piantá, tanti vignai, diga, em pienesto, levote de ví. Lera, Itália, ni que que feia vede, la sofforça a todo o Brasil. E agora, o seu sustento, é um sustento. Che graças a todos nós, nós estamos aqui. A domenica andava a mesa Fioia e fioia e os suoi genitores I que aveva tanta fede a Dio Que se é o banca de todos nós Se toda a gente do mundo Fuse stata como i nostri bisnoni Adesso o mundo seria bem outro Senza guerra e menos pobertá Bisogna recordarse dei nostri bisnoni Che grazie a loro in cui noi siamo qua Quando l'era a giorni de festa Se reuniva diversas famílias I canteva e giugheva le bocce Jogar carne e passe a notte entiere Ben contenti giugheva l'amora E beveva anche tanto vin Quando che che batteva la fame I magne apolenta i scodeghi Bisogna recordarse dei nostri bisnoni Che grazie a loro in cui noi siamo qua Guardi adesso me cari fratelli Che città e che belle colonie Tante strade e che grande industrie Che g'ha fatto per noi ver più sorte Noi qua adesso gaviamo di tutto Ascolte cosa che mi vedico Recorde a loro in cui noi siamo qua Che adesso è l'anno del paradiso Bisogna recordarse dei nostri bisnoni Che grazie a loro in cui noi siamo qua Tu già pensaste una viaggio di 36 giorni 36 giorni di macchina a vapore Saindo di casa per desbravar Una terra totalmente desconhecida Essa foi a saga Dos nossos antepassados imigrantes italiani Della Italia noi siamo partiti Eu quero me associar A celebração dos 143 anos Do nostro município de Russanga Desta querida comunidade Com muita satisfação Uma boa parte da satisfação É eu poder me lembrar Que eu participei da celebração Do centenario Em 1978 De forma que eu celebro Esses 143 anos Com uma constante na minha vida Ser útil A querida gente do sul do estado Mas especialmente neste dia de festa Renaltecer a qualidade Da nossa relação com o Russanga E a sua gente Parabéns Estou aqui hoje Para celebrar com vocês Os 143 anos da imigração italiana E a fundação de Russanga Espedacinho da Itália No sul de Santa Catarina Depois do excelente documentário Sobre a colônia de Zambuja Perço da imigração italiana No sul de Santa Catarina O nosso amigo e jornalista Júlio Cancelier Nos brindará com o segundo documentário Sobre o núcleo de Russanga Fundado em 26 de maio De 1878 Justamente o 26 de maio Que é o dia onde Todos os núcleos coloniais italianos Seja de Santa Catarina Mas também do Paraná E do Rio Grande do Sul Celebram a padroeira Da imigração italiana Que é Nossa Senhora de Caravaggio Aspeteamo com molta gioia No dia 26 de maio Se comemora O aniversário da cidade de Russanga Também é a data Que chegou os imigrantes italianos Ao Brasil E se instalaram Aqui em Santa Catarina Como também Na cidade de Russanga Nós queremos parabenizar A cidade de Russanga Todos os russanguenses Nossos grandes amigos Parabéns a Zambuja E agora no dia 26 de maio O município de Russanga Pela comemoração Da chegada dos primeiros Imigrantes italianos O futebol catarinense E a arbitragem Através do seu departamento De arbitragem Na Federação Catarinense de Futebol Congratula-se com a comunidade Ítulo-brasileira E a parabeniza pela data 1878 Foi o ano Da chegada Dos colonizadores italianos Lá do norte da Itália Aqui para Russanga São 143 anos De colonização Italiana Em Russanga Olá, eu sou Vili De Luca Eu sou superintendente De turismo de Florianópolis Filho do sul do estado E neto Da Gília Fontanela de Luca Ela que nasceu em Uruçanga Alora, alibiamo Com o vaguete Rádio Brasitalia É um elo de ligação Entre italianos Ítalo-descendentes E brasileiros Convidamos todos vocês Para o lançamento Do documentário Uruçanga 1878 Do jornalista Júlio Cancelier Fiquem ligados Na rádio Brasitalia A cidade de Uruçanga O principal núcleo De colonização italiana Do sul do estado Comemora 143 anos 143 anos Desde 1878 Da chegada Dos colonos italianos Dos colonos da cidade italiana De Longarone Que fundaram Esta cidade Viva Uruçanga Viva a Itália Viva o Brasil Buongiorno a tutti O meu muito bom dia A toda a comunidade Do sul de Santa Catarina Eu estou aqui Com a máscara Do Miacara É uma iniciativa Do consulado Junto com o Comites E as entidades Que fazem parte Do nosso sistema Itália Mas eu estou aqui Hoje Para dar os parabéns Para a comunidade De Uruçanga Que completa Já no dia 26 de maio 143 anos Da imigração Então fica aqui Como vocês veem Atrás de mim Aqui a bandeira do Vêneto Um saluto especial Do vice-presidente Da consulta Dos Vênetos do Mundo Eleito agora Dia 29 de março A toda a comunidade Vêneta Ítalo-brasileira Do sul de Santa Catarina Esperando que Se recorde Com festa Sim E com Uma lembrança especial A todos os nossos antepassados Que fizeram A beleza O progresso E o sucesso E o sucesso Por que não Da nossa querida Região aqui Italiana Mais italiana Do que Em qualquer outro lugar Do mundo Uns trucão Então Bom Vêneto a tutti E Bona e feste Olá Olá Sou Paulo Marcon Jornalista No dia 26 de maio Agora Uruçanga Comemora A chegada Dos imigrantes italianos E a festa Tem um motivo adicional O documentário Feito pelo jornalista Júlio Cancelier Que estreia nesse dia 26 de maio Não perca Congratulações Aos descendentes De italianos Do sul De Santa Catarina Parabéns Uruçanga E a todos Os descendentes De italianos E nesse momento É um momento Onde a gente Quer parabenizar A todos Os uruçanguenses Pelo seu aniversário Mas em especial A todos Os descendentes De italianos Que iniciaram A construção Não só De Uruçanga A construção De toda a nossa região Parabéns A todos Uruçanguenses Em especial Aos descendentes De italianos É sempre um prazer Falar com você Uruçanguense E hoje a gente tem Um recado Muito especial A todos Em especial Aos imigrantes Aos descendentes Da imigração italiana Em Uruçanga 143 de muita história De trabalho De ousadia E fundamentalmente De um legado Um legado De um compromisso De uma história Rica e linda Da nossa cidade Então desejo A todos E ao município Que nós possamos Dar continuidade Essa linda história De muito compromisso E trabalho Um abraço Ao povo de Uruçanga No dia 26 de maio Agora O município completa 143 anos Mais um aniversário Deixar o meu Grande abraço A todos Eu espero Que essa data Seja comemorada Em alto estilo Como é do povo De Uruçanga A cultura italiana É um povo bom Que produz Que faz o nosso Estado crescer E ser o Estado Melhor Mais eficiente Como é Dentre os Estados Brasileiros Com a força E a vontade Do povo catarinense Que graça Lourinho Põe Noi Semo Quá Do povo catarinense 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 Obrigado.